Boa tarde pessoal, mais ou menos o Fábio da Hornet Rachinha com o trem, malandro Rachinha com o trem Calma cara, vamos Não podemos acelerar Rachinha com o trem, malandro Vamos, fiesta, cara Vamos, vamos Rachinha com o trem Rachinha com o trem É o pau do trem, malandro Pra quem fiesta da Hornet Falou o trem O trem tá cansando, cara Que droga Tudo por causa de radar, malandro É o pau do trem Pode vir, malandro Isso aqui é fiesta, malandro 1.0 Ixi, o bicho tá vindo mesmo, velho Ai, cara, mas que droga de radar O bicho tá vindo Olha, velho, tá vindo mesmo Não podemos correr por causa da velocidade Joga de trem, joga Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, já parou na estação Ganhamos, cara Uhul Não adianta ficar olhando pra mim, não, velho Não sou doido, não Só que pareço Mas não sou, não Já era Cadê o trem? Já parou na estação aí, ó Extração Grande a Julieta Então é isso aí, pessoal Beleza? Rachinha com o trem Família da Hornet E é isso aí, pessoal Beleza? Até o próximo vídeo Valeu Fui